O morro fica perto da cidade, a cidade fica no pé do morro e ali tudo é no voeiro. Cidade extrema. Minas Gerais aqui, né? É. A gente vai mandar a divisa de São Paulo. Estamos perto da divisa, pessoal. Minas Gerais com São Paulo. Vamos entrar em São Paulo daqui a pouco. Olha, pessoal. A divisa está bem lá. Ó, divisa de São Paulo, Minas Gerais. Entramos em São Paulo. Nós estamos no estado de São São Paulo. Tchau, Minas Gerais.